A Bruna Matos está chamando, ela tem mais informações ao vivo pra gente sobre essa troca na Cúpula da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, que já tem novo comando. É isso, Bruna? Informação contigo. É isso sim, Zanotto. A nova Cúpula da Secretaria de Segurança Pública foi escolhida pelo vice-governador do Estado, Eduardo Pinho Moreira. Para assumir a Polícia Militar é o Coronel Araújo Gomes. Atualmente, o Coronel Araújo Gomes é o subcomandante-geral da Polícia Militar. Ele deve assumir o comando a partir do dia 22 de fevereiro. Araújo Gomes é bastante conhecido aqui no Estado pela sua atuação na Polícia Militar. Ele já foi comandante da 10ª Região, que é a região composta pelos municípios da Grande Florianópolis. Ele já foi também comandante do 4º Batalhão. Com relação à Polícia Civil, quem deve assumir o comando da pasta é o secretário-geral adjunto Marcos Guizotti. E o nome para assumir a pasta, para assumir a Secretaria de Segurança Pública, é o professor Alceu Pinto. Ele é formado em Direito Penal e é um nome bastante conhecido no mundo acadêmico. A data oficial da posse ainda não foi divulgada, mas ela deve acontecer ali no dia 22 de fevereiro, Zanotto.